Mas para mim, a melhor piada sobre o órfãos pertence ao meu querido amigo Juan Pereira. Pá, podemos perfeitamente gozar com o órfãos. Acho eu, né? É quem é que eles vão dizer? Insultaste-me, vou chamar o meu... Sigam o Juan Pereira, se faz favor. A Olivia ficou chateada a tirar-lhe a mala e falhou a esta distância, filha. Está a dois metros e falhou. Dois metros e falhou. Para mim isto é mais grave do que a gorda não conseguir ficar de pé quando salta ao eixo. Mas para mim é mais grave. Entretanto aparece a professora de Educação Física Oh meninos, parem lá com isso, não sei o quê. Eu estava ali a olhar para tanta gaja dentro do balneário e eu só pensei, não, não, parem, não, não. Não façam isso. Façam as pazes, sejam amigas e deem beijos. Uma das miúdas é quase menor, caralho. Isto é horrível. Entretanto chega o Olivia cá fora e diz, pá, não fui suspensa. Não fui suspensa. Obrigada, Fred. Porquê? Porquê? Porquê que o gajo disse o ganho da merda? O gajo estava aí suscada. Aí se calhar o Olivia é suspensa. Não fui ganho da merda. Porquê? Porquê que este gajo está a cagar para o Olivia? E nenhum motivo. Não há nada. Eu... Atenção. Eu era gajo para fazer esta merda. Mas mano, não há motivo nenhum para o gajo simplesmente dizer aí não foste não, ganho da merda. Aí, está bem. E finalmente vamos ter um momento em que o Miguel e o Olivia falam. E a gente vai perceber porque é que eles estão chateados. Porque eles pinaram e desde aí que estão chateados. Se calhar o gajo foi fraco. Olha, quero saber o que é que se passou contigo. Comigo? Sim. E eu com a Gabi que andava a baleia à Cris à frente... A miúda é maluco. Tu falas com ela de uma merda e ela começa a falar de outra pessoa. Isto assusta-me porque eu revejo-me nisto. Tive-me miúdas assim. Oh amor, desculpa lá. Tu ias matando a minha mãe. É, ia matando a tua mãe e as putas das tuas amigas. Nunca matavam ninguém? Isto é gente a evitar. Eu é que devia estar triste contigo. Tu nunca me defendeste, porra. E comigo? Sim. Mas tu achas que eu vou defender quando eu não concordo contigo? Acho. É isso que os namorados fazem. Isto é a personagem mais real da série. Porquê? Sabiam. Nem eu. Porquê? Porque eles não disseram. Em nenhum momento eu... Ai, mas eu espinaram. É uma coisa importante. É importante o quê? A miúda saiu a correr para ir ter com a tia no último episódio. Acordou na praia. Ai que eu tenho de ter com a minha tia. E o Miguel, eu levo-te. Não, eu vou ter com a minha tia. Oh burra, ele tem carro. Tu vais a pé. Oh de bicicleta. Vai de boleca, é mais rápido. E não foi. Porra. Esta miúda é apanhada da cabeça. Graça. No final, a personagem da Olivia é maluca da cabeça. Estou a dizer aqui no quinto episódio. Eles já gravaram trinta. Eu não tenho acesso a informações. Mas tenha certeza. No trigésimo episódio, a miúda vai ser maluca da cabeça. De certeza. Se não for, errei. Mas a discussão continua e eles acabam chateados. Larga-me. Porquê pá? Nós gostamos um do outro. Gostar não é suficiente. E eles acabam chateados. A Olivia vai-se embora, não sei o quê. A seguir, nós começamos a vê-los a falar do tal concurso de talentos, que já estão mencionadas no primeiro episódio. Como é que aquilo se processa? Eles fazem o número musical em formato real. E depois é uma questão de votos. Depois os quatro mais votados vão à semifinal. E depois é o júri que escolhe. Real. Nós podemos estar a ver a primeira série que influencia a malta a virar tiktoker. Que é pior do que se meterem nas drogas. Então vem cá, malta tiktoks. Entretanto o Miguel e o Eduardo chegam a casa e recebem uma mensagem da madrasta. Que lhes vai explicar que se vai divorciar do pai deles. Eu vou divorciar-me do vosso pai. Sei que pode parecer uma surpresa. Só que como é que ela faz isso? Por texto. Era o normal. Por um áudio. Ok. Mandou um vídeo. Mandou um vídeo. Isto parece só a pior youtuber do mundo. Malta, metiu os cornos ao meu marido. Deu ruim. Para passado um mês ela fazer um vídeo a dizer Malta, afinal não traiu o meu marido. Foi traulada do Cásio. E isso tinha graça. Isso tinha graça, cara. Eles foram mesmo divorciais. E tu nem sabes que o teu pai comeu a tua tia no último episódio. Pois é. Ai te digo do meu pai. Andou a malhar a Rita Pereira. Está calado, ó puto. Não é isso. É porque é o vídeo. Eu também acho. Mas porque é o vídeo. E entretanto, quem é que esteve a ouvir isto? O Simão. Chega ao pai deles. Vamos acabar esta conversa. Ui, que o gajo está muuuuuito chateado. Entretanto, a Olivia vai visitar a Cris. Porque sabe que a Cris está chateada lá em casa. Então vai ter com ela. Boa amiga. Chega à porta. Bate à porta. Cris estava dentro do quarto. E ela quer entrar. Só que antes de entrar ela diz. Sai, entra embora. Espero que não estejas nua. Estou a entrar. Só porque a miúda é gorda. Já não a pode ver nua. Por amor de Deus. Entretanto, estão lá a falar. Como a miúda se está a sentir triste. Porque aquilo que a Gabi disse. Ai a Gabi. A Gabi. Estás obcecada com a Gabi. Ai Gabi para aqui. Gabi para ali. Tu estás obcecada com ela. Oh filha. Estás obcecada com a Gabi. Somos dois. Somos dois então. Eu tive a ver estas fotos e somos dois. Mais neste momento. Há malta que está a ver este vídeo. Há malta que está a fazer react a este vídeo. Há malta que está a ver este vídeo a ser reagido. Há malta que possivelmente está a ver alguém a fazer o react ao react deste vídeo. E temos todos obcecados com a Gabi.